100%, não daria para aguentar 90 minutos, mas não daria para estar jogando. Entrou jogando, fez um, meteu uma na travessão, já está em forma plenamente. O que esperar da partida desse 100%? Na verdade, realmente não estava 100%. Acho que ainda não estou, porque joguei um jogo depois de alguns dias parado. Joguei uma partida e eu falei desde o começo que poderia entrar jogando sim e daria o meu melhor. Então, até tive a felicidade de estar fazendo gol, estar chutando a bola na travessão ali. E graças a Deus, até onde eu pude ir, eu sempre tentei dar o meu melhor para estar ajudando meus companheiros. Júlio, fazer gol já é bom. Fazer gol nesse tempo é melhor ainda, diferente? Pô, melhor ainda, cara. Estava até comentando, foi o primeiro jogo que eu estreia fazendo gol. Acho que isso aí dá uma confiança maior para o jogador, para o decorrer da competição. Espero continuar, espero continuar a estar fazendo gols, a estar ajudando meus companheiros, que isso aí vai me ajudar muito a evoluir minha carreira. Júlio, boa tarde. Você estreou um time com três volantes e dois atacantes. Agora o cavalo sinaliza voltar ao esquema com três atacantes. Com essa mudança, por mais um homem jogando na frente, melhora, facilita, é mais fácil para ter mais aquela presença ofensiva mesmo? Você acha que pode ter mais espaço e mais possibilidades agora jogando com três atacantes, normalmente? Ah, cara, normalmente os clubes agora estão jogando com três atacantes, né? Então, eu acho que o cavalo, sobre armar a equipe, sabia que eles lá seriam um jogo muito difícil, muita pegada, muita marcação, então ele montou o time da melhor maneira que ele achou, acho que deu certo. E agora, o que ele for fazer, eu acho que tem de dar certo também de novo, porque ele é um excelente treinador e o que ele pedir para a gente fazer, acho que se a gente fazer, tem grande chance de ter um êxito também. Boa tarde, você falou que é bom, sei que vão fazer gol, mas não sabe disso, é bacana, você fez uma estreia e tudo. Só que é bom a gente destacar também o trabalho de quem vem lá de trás, né? O Botafogo, se eu não estou errado, são apenas dois gols. Como você destaca esse momento do time que está sendo difícil levar gol e isso favorece a hora da frente, ajuda a dar mais confiança para o grupo? Com certeza, né? Eu acho que a gente tomou dois gols só na competição, a gente é uma competição muito difícil, a gente sabe. Então, acho que tem que enaltecer, né? Acho que o trabalho está sendo bem feito, acho que todo mundo está se dedicando ao máximo, se comprometendo mesmo com a causa, para que no final todos saiam vencedores e não levando gol, como a gente está fazendo, acho que o nosso time também está tendo a capacidade de chegar lá na frente e fazer o gol. A impressividade é que você pode ter esquemas táticos variáveis de acordo com o adversário e do momento. Agora, também o que é importante é acumular gordura nesse momento do campeonato, porque a gente faz um time, um jogo aqui, depois dois fortes, dois jogos difíceis, né? Eu estava dando uma olhada no campeonato do ano passado, na rodada, rodada, foi 2018, times que estavam ali no G4, exceção de Fortaleza e CSA, acabaram caindo. E times que estavam na zona de rebaixamento, que saíram da zona de rebaixamento na vigência da primeira rodada, chegavam no Goiás, por exemplo. Essa gordura é importante? Como você acha que o time tem que se comportar em casa e fora de casa? Com certeza, né? Eu acho que essa gordura é importante, né? Se levar em consideração no ano passado, foi que o Fortaleza e o CSA fizeram. O CSA mesmo criou uma gordura no começo e foi garantir a vaga só a classificação no último jogo. Então, eu acho que... que está sempre vencendo, está pontuando, eu acho que é essencial para essa competição de pontos corredos. Então, a gente tem que manter o que vem fazendo, né? Acho que estamos buscando pontos fora de casa importantíssimos e dentro de casa a gente tem que fazer o nosso dever para que não possamos dar bobeira e possamos estar sempre pontuando, né? Que é o mais importante nessa competição. Obrigado. O Júlio, você puxou ele para esse ano, você contava acho que é conhecido novamente, acho que você não enfrentou o Criciúma no campeonato catarinense. Mas você conhece alguma coisa? Por que convívio ali próximo sobre esse Criciúma? O tipo de time que pode vir para cá? O time entrou nas ordens de rebaixamento? Parece que não tem como o principal jogador, que é o Léo Gamalho, que é o principal importante do lado deles. Mas tem o Gilson Coelho como técnico, que é um técnico super vitorioso experiente. É que tipo de adversário você espera que venha para cá? O que você conhece desse Criciúma? ou até pelo tempo que você ficou na Júpiter conhecida? Cara, eu cheguei a jogar já esse ano com o Criciúma, joguei agora no Brasileiro ainda, cara. Com a Ponte Presa, joguei contra o Criciúma. A gente acabou empatando 1 a 1. Então, o que pode dizer? Os times do Sul são sempre brigadores, né? O time do Sul é sempre de muita disposição, muita pegada. Então, a gente sabe que não estão num momento bom, mas vem de uma vitória. E o treinador que está lá é muito bom também. O Juscelino já tive a oportunidade de trabalhar com ele, sei que ele monta times muito bons. Então, acho que a gente tem que estar ligado ainda mais aqui, de casa, para que a gente não possa dar bobeira, não possa dar sorte com azar. Então, acho que a gente tem que estar ligado desde o começo, porque vai ser um jogo muito difícil aqui. Até sobre esse jogo com a Ponte, se eu não me lembro, a Ponte estava vencendo e o Criciúma empatou com os minutos finais, né? Era uma vitória praticamente certa da Ponte. Que lições que a gente dá para atirar desse jogo? Até para pegar o exemplo do Vila Nova aqui, né? O Botafogo tinha um favoritismo. Jogadores, por exemplo, como o Wesley, por exemplo, dão o Botafogo muito favorito para o jogo. Por exemplo, com o Franco, atirador. É tudo um cenário que pode ser perigoso, se lembra do Botafogo, né? Com certeza, né? Então, a gente estava ganhando quase nos atléticos já que eles fizeram um gol de empate. Então, como uma competição dessa, a gente não pode se desligar em nenhum minuto. Vai, deu áudio. Ah, deu. Parou. A caixa está vindo, cara. Eu vou dar áudio lá. O Cucos não vai pegar. Só não te rende. Só não te rende. Essa resposta eu não preciso dela, tá? Vai, vai, vai. Vai, vai, você repetir para a gente, por favor? Passou no jogo. Passou no jogo. Então, o jogo foi muito difícil, né? A gente acabou levando o gol no final, no segundo tempo. Isso provoca a dificuldade que é a competição e que a gente não pode se desligar em nenhum minuto. Até o final tem que estar sempre ligado para que não aconteçam esses erros, como aconteceu lá. Então, a gente pode esperar um jogo muito difícil aqui, muito competitivo, aonde a vontade vai sobressair. Quem você acha que talvez é um dos destaques desse time que merece uma atenção especial? Você vai ter o Delgamaro? Talvez não tenha, mas aquele jogador que talvez chame mais a atenção que pode ser mais perigoso, talvez? Cara, eu acho que o conjunto deles é um time bom, um time qualificado, mas eu acho que tem o Vinícius ali que parte bem para cima, que na jogada individual ele é muito bom. Então, acho que ele tem que ter uma atenção um pouco mais em cima.